Isso, então, ao nosso simpósio sobre tronco macrogê. Eu vou passar a palavra para a Cris, Cristiane, que vai moderar as apresentações. Cris, é com você. Está fechado o seu microfone. Aí. Já era antes, mas você pegou o embalo. Não, você não falava nada, eu comecei. Agora eu comecei. Já está todo mundo presente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Diogo, boa tarde. Jonei, Matias. Nós vamos abrir, então, agora o nosso último simpósio do Amazônicas 8, que é o simpósio síncrono sobre o tronco macrogê, a família linguística ou tronco linguístico do local. Nossa primeira apresentação é intitulada Macrogê, Languages and the Investigation of Prehistoric Migrations in South America. O nosso autor é o Matias Pagre, da Universidade de Timberland. Por favor. Muito obrigado por a introdução e muito obrigado por estar aqui. As diapositivas estão em inglês, mas vou falar em castelhano. Já, esta charla trata das línguas macrogê, na investigação de migrões prehistóricas na América do Sul. E assim, em termos de uma introdução, os dados linguísticos são uma fonte muito preciosa na investigação de migrões prehistóricas na América. E, sobretudo, o que é muito relevante em este contexto, são as relações entre distintos grupos linguísticos, em termos tanto de contato como em termos de relações genealógicas. E, só para dar-lhes alguns exemplos, por exemplo, se han observado correspondências debido ao contacto entre o Mapo Tungun e línguas dos Andes Centrales e da Amazônia, o que sugiere um origem geográfico do Mapo Tungun no norte. Ou, por exemplo, no contexto do Carijona, bastante temprano se han observado inovaciones compartidas entre o Carijona e línguas caribes de las Guyanas, o que sugiere um origem geográfico nas Guyanas do Carijona. Outro caso é o Harakumbut, que se tem demonstrado um vínculo genealógico entre esta língua e o Katoquina, e também se han observado algumas semejanzas com línguas macruzé, o que sugiere, no caso do Harakumbut, também um origem no Oriente. E como último exemplo, que quisiera mencionar cá, está o Chitimachá, uma língua do sur da Louisiana, que comparte, que tem correspondências em algumas línguas de América Central, como as línguas Totonakas e Mijesoque, o que sugiere um origem geográfico nesta região. Agora, só para mostrar este, o princípio, agora, enfocando na família macruzé, como contexto, é bastante importante saber que se propõe um vínculo genealógico entre o macruzé e línguas Tupi e Caribe, uma proposta, uma hipótese que recentemente foi mais investigada por André Nicolín. e, além disso, houve muito mais antes um vínculo que se propõe entre línguas Tupi, Caribe e Chipchá, no final do século XIX. Isso, ou de estas duas propostas, surge a pergunta se há algum vínculo especial entre as línguas Chipchá e as línguas Macro-Y, e isso, mais específicamente, é o tema que vou tratar, e, sobretudo, as questões, se há correspondências sistemáticas entre os dois grupos lingüísticos e quais são as implicações para migraciones prehistóricas. Agora, vou antecipar um pouco o que vou desenvolver nesta charla, é que, em quanto a primeira pergunta, se há correspondências sistemáticas entre línguas Chipchá e línguas Macro-Y, sim, existem, mas também existem algumas correspondências únicamente entre o Proto-Chipchá e o Proto-Y setentrional, com um subgrupo específico específico das línguas Macro-Y. E o que é relevante para o tema desta charla das migraciones prehistóricas é que, é que algumas ou estas correspondências específicas que vou discutir mais em detalhe com o Proto-Y setentrional são, ou parecem ser, inovações e não retenções devido à coincidência. Então, é que o contato lingüístico como explicação e se houve contacto entre o Proto-Chipchá e o Proto-Y setentrional, isso sugiere um origem primordial do Proto-Chipchá ou do Proto-Chipchá mais bem em América do Sul. Agora, em quanto ao método, usé para o Proto-Macro-Y e Proto-Y setentrional as reconstruções de Andrini Pulini de Salanova e para o Proto-Chipchá algumas formas que reconstruí em minha tese. Se podem reconstruir mais ou menos 250 formas lexicales e morfemas gramaticales, mas aqui só me vou basar nas morfemas gramaticales. E vou reconstruir um morfema gramatical para o Proto-Chipchá só se tem um reflexo em pelo menos dois de estes três subgrupos, o bótico, o estímico ou o mactalírico. Bom, agora, em quanto as correspondências específicas. Quisiera começar só para darles um pouco mais de contexto com dois correspondências com o Proto-Macro-Y em termos de morfemas gramaticales. Se é reconstruído, por exemplo, para o Proto-Macro-Y um sufijo locativo que, com reflexos em Carajá, em Ofagé, em Proto-Y e em Orifaxá, que vem ilustrado com este exemplo do Carajá. Agora, para o Proto-Chipchá é possível reconstruir uma posposição locativa aqui, com reflexos em dois dos subgrupos que acabo de mencionar, e cá lo ven ilustrado com o exemplo do CUNA. para o Proto-Macro-Y também se é reconstruído outro marcador de locativo com reflexos em dois subgrupos e cá lo podem ver ilustrado com o exemplo do Apanel-Gram. E esta posposição locativa do Proto-Macro-Y também tem uma forma correspondente em Proto-Chipchá com reflexos em três dos subgrupos e cá ilustrado com o reflexo em Cogui uma língua aqui do norte de Colombia. Em termos de resumo, bueno, estes dois marcadores de locativo há muito mais. Como se pode ver aqui, estes são os 24 morfemes gramaticales do Proto-Chipchá. Estas são as formas compartilhas com o Proto-Macro-Y. Se há tempo depois, podemos discutir um pouco mais em detalhe. Mas agora eu gostaria se focalizar nas correspondências específicas com o Proto-Y setentrional e entre estas correspondências que o Proto-Chipchá tem com o Proto-Y setentrional, a maioria das formas também deriva do Proto-Macro-Y, do Proto-Y setentrional. Mas em alguns casos parece que as formas são inovações do Proto-Y setentrional e são estas as formas importantes no contexto desta charla. Por exemplo, se reconstruiu um marcador de Ergativo para o Proto-Y setentrional que é D e que tem um reflexo em construções que são fixas onde se refere a causa psicológica. Mas também, por suposto, há reflexos deste morfema como marcador de Ergativo do Proto-Y setentrional. O segundo exemplo que quisiera apresentarles aqui é um marcador de uma posposição instrumental do Proto-Y setentrional que tem um reflexo em apanicra como posposição. Mas o específico o especial no contexto deste morfema é que também existe um elemento etimológicamente relacionado que funciona como um preverbo causativo. E de mesma maneira em Proto-Y setentrional se pode reconstruir um elemento eu que também é um marcador do instrumento com um reflexo entre outros em Guatuso como veja ilustrada aqui e que também em várias línguas setentrional tem um reflexo como um prefijo indicando o causativo. Então, temos não só o paralelo de forma e função mas provavelmente também de gramaticalização. Agora, o terceiro elemento que quisiera discutir aqui é o marcador de alativo ou dativo para as línguas setentrional em Proto-Y setentrional se reconstruiu um prefijo que deriva de uma posição e que tem em vários casos um sentido aplicativo como se ve no exemplo do Meben Gokre. E da mesma maneira no Proto-Chicha pode reconstruir uma posposição alativa ou dativa ampliamente documentada nos três subgrupos que também tem reflexos tanto como posposição ou en crítico como neste exemplo do Kuna mas também em várias lenguas também foi como interpretado como um elemento preverbal como este elemento do da mama assim que outra vez temos não só um paralelo em forma e função mas também na gramaticalização e finalmente o último exemplo que quisiera mencionar aqui é o marcador remensivo para o proto-Chicha se reconstruiu um elemento KAM ou KEM que tem um reflexo na pinage como KAM e que parece haver sufrido uma extensão semântica e que se pode utilizar também como um marcador de propósito como podem ver neste segundo exemplo 5 minutos Ui já me apuro então em proto-Chicha se pode construir um elemento KAM com reflexos em dois subgrupos que derivou um marcador de remensivo em uma língua Chicha em América Central mas que também derivou em um marcador do propósito ou de propósito em drama uma língua Chicha de Nicaragua bueno como resumo se pode ver que algumas formas se corresponden em proto-macro-J e proto-Chicha mientras outras só corresponde em proto-J setem trionale agora em quanto ao carácter sistemático dessas correspondências tem várias e em essas correspondências também se em estes morfemas se corresponden regularmente os sonidos então assim tem correspondências funológicas regulares entre os distintos grupos um argumento muito importante me parece para um carácter sistemático dessas correspondências é que tratamos só com um set um conjunto bastante pequeno são só 24 morfemas do proto-Chicha e entre esses 24 uns 17 têm uma forma correspondente em protogê setentrional e ou em protomacro-Chicha agora só falando do protogê setentrional se pode observar que por exemplo dentre dos quatro elementos preverbales que se pode reconstruir para o proto-Chicha que reducen a valência verbal de quatro três têm uma forma correspondente em protogê setentrional se pode reconstruir dois elementos demonstrativos para o proto-Chicha que também têm uma forma correspondente em protogê setentrional dois marcadores possessivos da terceira pessoa não coroferencial que também têm uma forma correspondente em protogê setentrional e das 11 posposições que se pode reconstruir para o proto-Chicha 7 é a dizer um pouco mais de 60% também têm uma forma correspondente em protogê setentrional vimos os casos de gramaticalização que parece ser haver ocorrido de maneira paralela nos dois grupos ademais também há conjuntos de morfemas correspondentes com uma função similar mas com uma forma diferente como podem ver aqui há alguns exemplos mais que podem ver no apêndice há correspondências também no léxico básico também há mais exemplos no apêndice e finalmente no caso do verbo ir é como um pequeno paradigma de formas subjetivas que se corresponde também tanto em protogê como no protogê setentrional que são difíceis de interpretar como resultado de coincidência dentro de estas formas algumas formas só se comparten entre o protogê e o protogê setentrional e se estas formas que se comparten entre o protogê e o protogê setentrional são inovações no protogê setentrional é a dizer que não derivam do protogê tem implicações para as migrões pré-históricas porque neste caso as formas chichas e protogê setentrional não podem ser congadas porque só se encontram neste subgrupo as formas compartidas em vez de isso parecen reflijar ou os datos sugerem que refletam que reflijam um contacto entre o pre-protogê setentrional e o ancestor do protogê o pre-protogê e o bueno é o mais plausível ou sugestivo para tal contacto haver ocorrido é na América do Sul e não na América Central e neste sentido a investigação das línguas macro-G também pode proporcionar evidencia ou informação muito relevante e importante para a investigação da prehistória linguística de famílias afuera de América do Sul então muitas graças graças tempo ótimo obrigada temos dez minutos para perguntas alguém gostaria de fazer perguntas por favor levantem as mãos de que tipo de escala de tempo estamos falando aqui então isso é algo muito difícil porque para para o Proto-Chicha se propôs uma primeira um primeiro split há uma época como 4500 antes de Jesus Cristo que é muito temprano e que seria muito difícil relacionar com estes paralelos com as correspondências em línguas macro-G em termos de uma cronologia absoluta é muito difícil mas em termos de uma cronologia relativa acho que se pode dizer algo é que se o Proto-Chicha ou o Pre-Proto-Chicha está em contacto com o Proto-G setentrional isso implica que o Proto-Chicha como família lingüística seria muito mais jovem que a família e ainda mais jovem que a família macro-G nem falar do Tuka-G ou não sei Obrigado e sabemos que os cunas saíram de Colombia para América Central Bom, há uma coisa que não tem que confundir se houve contacto entre o Proto-Chicha e o Proto-G setentrional que ocorreu aqui ou em algum lugar em Sudamérica me parece que há argumentos importantes para dizer que a primeira decisão do Proto-Chicha que se pode demonstrar que de hecho ocorreu aqui na América Central porque a diversidade lingüística dentro das línguas chichas é mais importante na América Central que na Colômbia assim que parece que houve um 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 migratorio ou não sei como se entende mais ou menos sim sim graças nicolim ah Tiago perdão eu vou fazer depois do Tiago graças Matias por a apresentação e a mim parece que tem dados de gramaticalização muito interessantes de hecho há coisas um pouco não produtivas mais restritas assim que me parece muito interessante não tenho tempo de reflexionar muito sobre os dados e as correspondências mas o que me parece é claro a primeira posição é contextual não diretamente dos dados porque o centro de dispersão das famílias são muito distantes por o que sabemos mas se colocamos esse problema ao lado e trabalhamos com a ideia do contacto de ponto eu miraria também as formas correspondentes com outras línguas intermediárias por aí por exemplo há formas que me parece muito claro do noroeste amazônico como um possessivo sim um demonstrativo e há muitas formas que fui mirando para notar línguas intermediárias no caminho que exibe formas semejantes eu miraria por aí e também com a hipótese contraria para reforçar a sua investigação de um contacto mais general como pan-americanismo ou sul-americanismo nesta região porque será principalmente você que terá que chequear isso se não existiria uma hipótese contra isso então gostaria de saber se has reflexionado nesse ponto sim e mirado por supuesto em todas as línguas de as que encontram dados entre as duas áreas e é só com o caso de bueno também te posso mostrar um pouco por que puse essas correspondências entre proto-chicha proto-tupi proto-chicha proto-caribe que segundo a proposta de a finales do siglo XIX que se podiam sospechar uma coisa que é verdade a distância geográfica é enorme mas não é mais grande que entre as línguas da família arauaca que se falam em Guarífuna até Guatemala e em Norte de Argentina então que a vezes pode haver distâncias muito grandes que podiam cubrir estas lenguas e é só no caso das lenguas macro G que podiam encontrar estas anomalías compartidas como por exemplo esto de los alumorfos que se comparten de formas casi sinónimas por ejemplo dos marcadores de antipasivo que también tienen una forma correspondiente en lenguas macro G dos marcadores de locativo dos marcadores de alativo dativo y estas cosas sólo he podido encontrar en el caso de las lenguas macro G es muy raro porque uno se esperaría a encontrar correspondencias con lenguas más cercanas geográficamente también puede depender un poco también del hecho de que hay mucha y muy buena reconstrucción en el caso de las lenguas macro G hay menos también en el caso de lenguas Tupi o Karine no sí y solamente es una cosa por ejemplo el K como un dativo o un aplicativo es muy común sí también existe por ejemplo acá está también en Prototupi no este lo mismo sí pero encontrar como sets enteros de estos elementos eso sólo he podido encontrar no son formas sueltas son sets enteros y eso y no sólo en las posiciones o en algunos prefijos verbales pero en distintas partes del inventario de morfemas gramaticales gracias pela ordem Nicolín depois fala no hora de spike tudo bem vou falar agora muchas gracias por tu ponencia este ya conocía algunos de tus datos por tu tesis pero quisiera preguntarte si has intentado hacer algún tipo de test estadístico por ejemplo test de permutación con vocabulario básico para ver como son formas muy cortas estaría bueno ver si hay algún chance de que sean fortuitas bueno si por supuesto más que todo hay estas correspondencias también en el inventario de morfemas gramaticales no hay tanto en el hay menos en el inventario lexical de hecho no no he hecho ninguna investigación estadística es muy difícil por ejemplo operacionalizar porque si uno quiere ver si es chance o no bueno que que número de correspondencias por chance uno podría esperar y que número es difícil operacionalizarlo así que hasta ahora no lo he hecho es difícil si no hubiera ningún vínculo entre las dos lenguas cuántos morfemas a cuántos morfemas por ejemplo nos esperaríamos que corresponden y esto después compararlo con las frecuencias observadas de correspondencias justamente por eso mencioné la posibilidad de un test de permutación cuando vos agarras una lista de 30 palabras que se yo básicas 30 50 y después propones un conjunto de criterios preestablecidos y después comparas primero comparas la palabra uno con uno después haces otro bueno no sé si tienes claro como después hacer un shift pero es una forma de eliminar exacto permutation si no este test no 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 lo no lo hice todavía pero supongo no sé si claro es verdad y no sé si estos test también pueden bueno si también pueden tomar en cuenta estas cosas como las formas casi sinónimas compartidas las formas irregulares compartidas esto bueno habrá que ver pero es verdad que falta una una un approach estadístico a esta cuestión realmente o sea yo estoy de acuerdo que los resultados de ese procedimiento son muy difíciles de interpretar o sea no es mucho más seguro que aplicar un test de tarot por ejemplo pero es una manera de ver un minuto bueno es eso hola por favor hola gracias matías por esta presentación muy interesante quería comentar solo una cosita hablando de lo que decía sobre la distancia que existía entre los dos lugares en arqueología se han tratado de explicar ciertas cosas que ocurren en el este de américa del sur como como influencias andinas entonces ha sido por mucho tiempo una cuestión de movimiento de oeste hacia el este y aquí estás proponiendo un movimiento contrario en el en el caso arqueológico creo que nadie osó cuestionarlo pero eso eso creo que refleja mucho más nuestros prejuicios sobre la dirección de las influencias que una una evidencia mucho más sólida de que el movimiento haya sido así en fin ese es un único comentario al respecto de las distancias y otro respecto al hecho de que estos sean morfemas gramaticales si me inquieta un poco que pienses en influencias cuando la mayor parte de las evidencias son gramaticales y no léxicas podés contestar esos comentarios o pasarlos por alto no sé cómo muchas gracias estaba sobre todo considerándolo como el resultado de contacto porque parece bueno si estas formas que discutí si hay que considerarlas innovativas porque no parecen bueno podría ser también teóricamente que son retenciones estas formas que discutí del protorrecentrional ¿no? pero cómo parece que son innovadoras en protorrecentrional entonces en este caso la mejor explicación para mí de momento parece que es un resultado de contacto y sí sobre todo tiene que ver con el hecho de que estas formas no derivan del protomacrojet pero parecen innovadoras en protorrecentrional pero sí por supuesto uno se esperaría por ejemplo a vocabulario cultural o términos de animales o estas cosas como fenómenos de contacto probablemente más que morfemas gramaticales que son